Olá, aqui é a Nara Prado e eu estou muito feliz de fazer esse vídeo para você hoje com uma super novidade. Eu quero te perguntar uma coisa, já pensou você ter um mini site como esse quando a pessoa clica no link da sua bio? Muito interessante, né? Se você quer saber como fazer isso, continue comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar o passo a passo de como fazer esse mini site. Antes de começar, eu quero te pedir para se inscrever no canal se você quer estar por dentro de todas as dicas que eu posto aqui de redes sociais e marketing digital para negócios. Clica nesse botãozinho, se inscreve, ativa as notificações. No final do vídeo, dá o seu like, escreva um comentário se te ajudar, ok? Vamos lá! E a primeira coisa que você vai fazer é acessar o site da Tapio, htps2.com.br, tap.bio.com.br e aí ele vai abrir essa tela de entrada aqui para você. Você vai criar o seu username e vai colocar o endereço de e-mail, o seu endereço de e-mail. Na próxima tela, ele vai te pedir um número de confirmação que ele vai enviar para o seu endereço de e-mail. Então, você vai ter que ir lá no seu endereço e pegar esse número que eu vou colocar aqui, certo? E olha só, já no início, ele vai te dar essa opção aqui para você preencher o perfil. Aqui, você vai colocar uma foto que vai ser a foto de fundo dos seus cartões. Aqui, você tem a opção de colocar o seu nome, o que você é, o endereço do seu site, os endereços das suas redes sociais. Aqui também, você pode colocar uma mini biografia, colocar algumas tags, tá? E salvar. E aí, você vai ter esse cartão aqui, com seu nome, o que você faz, as redes sociais aqui, a sua mini biografia. E agora, a gente vai aprender a fazer os outros cards. Aqui, eu estou já te mostrando como que ficou o meu mini site. Olha só. Aqui, tem uma página de captura. Tem aqui também a minha missão, minha apresentação, Pinterest e Facebook. Tem também aqui a minha lista VIP do WhatsApp. Tem vários links aqui, que é para a pessoa ser direcionada para onde ela quiser. Blog, lista VIP, YouTube, Pinterest, Fanpage. Aqui, tem o meu canal do YouTube, que dá para você se inscrever por aqui. E ele também já tem o vídeo aqui, o último vídeo que eu postei. Tem os outros vídeos aqui meus também, ó. Bacana. E aqui, ele te dá uma opção de colocar posts com link. O que é esses posts com link? Se você digitar um link lá dentro do seu post, aqui ele vai ficar acessível, tá? Ele vai poder ser acessado aqui. Se você clicar aqui nessa foto e ela tiver um link, ó lá, ó. Foi direcionado para o meu canal do YouTube, certo? E aí, claro que nas minhas fotos não tinha link nem digitado, aí eu editei. E eu vou te mostrar passo a passo como fazer isso aqui agora. E aqui, na última tela também, tem várias pessoas que estão usando também a Tape View. Para começar, você vai colocar aqui nesse mais. Você tem várias opções aqui, vou te mostrar uma a uma, certo? Você tem essa opção do primeiro card de colocar um link simples. Então, vamos começar por ele. Aqui, ele vai vir com a moldura da Tape View. E você pode modificar com a imagem do seu computador, certo? Trocando a imagem, ok? Aí, você salva e ok. Você pode colocar uma imagem para cada cartão. Aqui também, você pode configurar os botões. Que cor que vão ser os botões aqui. Da sua chamada para a ação, da Call to Action. Aqui é a headline. Por exemplo. Lista VIP Whatsapp. Foi assim que eu fiz o meu cartão da lista VIP. E aqui, quer aprender as melhores dicas de como alavancar o seu negócio recebendo dicas pelo WhatsApp de forma gratuita. Aqui, você coloca o link. Aqui, você pode colocar quero participar. E aqui o link. Só fazer um teste. Você pode colocar o link aqui. Se você não sabe como criar um link do WhatsApp no meu canal, aqui já tem. Vou deixar o vídeo aqui. Ó. Criei. Aí, você vai clicar em... Você pode modificar, como eu falei, a cor do botão. Tá? Se você não quiser nenhuma dessas cores, você pode colocar a numeração da cor aqui. E clicar em Save. Ó. Bacana. Ele já criou. Agora, vamos para o próximo. Aqui, esse segundo card, você tem a opção de colocar vários links. E foi isso que eu fiz para a pessoa encontrar onde ela quiser. Vamos lá. Me encontre. Abaixo. Todos os links onde estou presente. E aí, você pode colocar, por exemplo, blog. A mesma coisa aqui, tá? Você pode alterar a imagem, pode alterar também a cor do botão. Você pode colocar aqui, fanpage. Enfim. Dá para criar vários, vários, vários links aqui. Clique em Save. Ó. Agora, vamos para o próximo. Aqui, você tem a opção de captar e-mails. Porém, essa opção, você pode... Você pode utilizar se você tiver um integrador como o MailChimp ou o Zapier. Tá? Essa função eu não utilizo ainda. Aqui também tem uma opção do Instagram que não está disponível. Shopping também não está. E evento. E aqui tem uma coisa bem legal que é o YouTube. E aí, você pode colocar o seu username aqui, o nome do seu canal. Ou pegar o código dele lá, direto. Tá? O código ID. Então, vamos lá. Vamos pegar o meu código do YouTube. A gente vai fazer aqui na hora. Meu canal. Pego aqui. Tab Bill. Coloco aqui. Don. Olha que bacana. Ele já traz o último vídeo. Traz o botão de se inscrever. Traz o botão de abrir no YouTube. E traz os vídeos. Todos os vídeos do meu canal. Bacana, né? E aí, você pode estar se perguntando aí. Cara, mas como que eu faço para organizar? Eu não quero esse card aqui no primeiro lugar. E esse aqui no segundo. Eu quero mudar a ordem. Aí, você vai vir aqui em Tab Bill. All Cards. E aqui, você modifica. Olha. Passa o YouTube para cá. O e-book para cá. Me encontre aqui. Então, você pode reorganizar. E aqui, essa última opção. Você tem a possibilidade de deixar esse olhinho aberto. Que ele vai fazer. Ele vai criar um card apenas para mostrar as pessoas que estão na Tab Bill. Mas eu coloco aqui desabilitado. Porque eu quero só os meus cards. E aí, aqui você pode fazer a sua ordenação. Certo? E aí, você tem um mini site quando a pessoa clicar no seu link. Bacana, né? E agora, eu vou te ensinar como colocar esse link lá na sua Bill do Instagram. Você vai vir aqui em Tab Bill. Copy Profile Link. A gente já copiou. Agora, você vai lá no Instagram. Vai vir aqui em Editar Perfil. E aqui, você vai colocar o link e salvar. Só que aqui está o link diferente. Porque eu personalizei dentro do meu WordPress, tá? Então, vai ficar desse jeito. E aí, gostou da dica? Espero que sim. E agora, eu tenho um convite para você. Se você quer participar da minha lista VIP. e receber dicas gratuitas no seu WhatsApp. De como alavancar o seu negócio. Através das redes sociais e do marketing digital. Clica aqui no link que eu vou deixar. Aqui abaixo, na descrição. Que eu vou te colocar nessa lista. Lembrando que são vagas limitadas. Então, chegando a uma quantidade de pessoas. Eu vou fechar. Se você quer participar, então, clica aqui. Se você tem alguma dúvida. Ou alguma sugestão para o próximo vídeo. Pode deixar aqui que eu vou responder com o maior carinho. Ok? Te espero no próximo vídeo. Tchau!